Se tento correr o tempo para Se eu paro pra ver o mundo anda Ele vem bater na minha cara A vida é sempre essa ciranda Se a noite me traz uma tristeza O dia vem cheio de alegria O que falo agora com certeza Há pouco não sei se eu diria Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanta luta E é pra não chorar que a gente granta A gente canta A gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta 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 Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta 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 Tchau.